Salve, galera! Beleza! Halkyminar e estamos aqui para mais um vídeo na série do início ao fim. Galera, no capítulo de hoje eu vou tentar pegar uma tapejara aqui. Vamos ver o que acontece. Comer aqui flor rara, porque ela já vinha a milhão. Com a chance da tapejara aqui, 145, velho. Perto tinha aqui da base. Eita, deu um girão nela louco aqui. Vai estar de boa. Galera, você consegue separar uns dardos aí, porque ela está meio machucada. Dardo? Nem existe. Tem dardo pronto. Um zoom, só para dar aquele torporzinho sem dano, sabe? Beleza, ela está vindo a milhão atrás da gente. Será que só consigo, tipo... Ah, não! Sai aqui, cara. Só entendo. Ela entrou. Meu Deus, ela está quebrando tudo aqui dentro. Não, nem pode quebrar. Tinha quebrado mesmo. Ela está quebrando até eu, velho. Nossa, ela tomou uma Hs. Caraca, galera. Nossa, eu precisava muito do dardos. Se você for entrar aqui, quebra uma parede, tá? Porque eu estava deitindo. Então... Caraca, a tapejara. Para de me bater. Meu Deus, ela já me roubou com mais quebrança. Nossa, ela está quase morta. A vida dela consegue tomar ainda. Hum, só tem 200 de vida. Meu Deus. Minha desdarei 200 de vida. É, eu não posso dar mais gostei dela. Eu não, estou. Senão ela morre. Ok. Ela está com 104 de vida. E tem um Exarch Morph aqui do lado fora da base. Ela está caindo já. Só que ela não tem mais vida. Estou chegando, eu acho. Tem um piteiro aqui desesperado que eu vou matar para você. Ah, tem todo mundo querendo me matar. Uns três piteiros. Nossa, ela está quase caindo. Só que ele já recupera bem pouca vida. E o teu corpo cai bastante. Cuidado o tempo inteiro aí atacando. Tá, mas dá para esperar, galera. Não, calma, calma. Não atira, não. É que é coisa. Não tem dinheiro, isso dá. Sim, sim. Ixi. Eu não estou conseguindo ver o quanto de vida ela está. Pode dar mais um tiro. Posso? Aham. Mais um ainda. Só não pode dar cabelo. Não atira mais. Nossa, ela quase caiu, velho. Nossa, por muito pouco. Mas não dá para atirar. Se eu atirar de novo, ela morre. É 39 que eu dou. Bom que agora ela vai estar em fuga. Pelo menos dá para esperar ela curar. Galera, eu vou esperar ela se curar aqui. E agora ela vai só ficar em fuga. Tinha que fechar isso aqui agora para os bichos não ficarem meio... Não, eles desagraram. Desagraram? Tá. Ela não consegue passar aqui. Com isso fechado, eu posso ficar aqui de bois para na vida dela recuperar... Deu quanto de dano a esse tiro? 39. Vem aqui, vem aqui. Espera um pouquinho. Isso, dá mais um tiro. Só que tem que estar nas costas dela. Não pode dar Hs. Aí. Pronto, deu certo. Caraca, velho. Rápido, eu tinha visto uma ovelha por aqui. Só não sei se ela ainda está, mas ela estava atrás dessa pedra aí. Será que a gente consegue manter o narcótico dela e fazer a cooker? Que a gente consegue já fazer uma esquiva para ela, não? Ah, mas... Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui na carne de ovelha. É, se não mudar nada... Não dá para você. Mudar nada dá para passar a carne de ovelha mesmo. Mas não tem que ver com quantas que são também, né? Porque se for muitas... Eu vou ver aqui. Nossa, ela está com 3 HP, velho. Que agonia, 3 HP. Fecha essa parede aí. Então. Nossa, ela está muito, minha. Vai quebrar uma forja. Nossa, ela conseguiu quebrar uma forja. Nem sabia que está para já dar a Dani Forja. Quando está brava... Sim, quando está brava, ela dá dano em tudo, né? Meu Deus do céu, velho. A Hulk. Oi. A cor dela é uma hora e onze. Ela vai manter o nível para ficar com 98,5% eficaz, que é 9 carnes de ovelha. 9 carnes? É, perdeu um nível daqui, bom. Você tinha achado mais cedo, né? Aquela marronzinha. Perdeu um nível daqui, bom. Onde que estava aquela ovelha? A gente está jogando aqui mais cedo, galera. E aí, a Gabi achou uma ovelhinha. Então, se a gente achar ela... Aqui tem essa pedra que tem metal, sabe? Que tem a nota do gigano. Vamos ver se ela ainda está aí, porque... Dá uma olhadinha lá. É, porque ovelha tudo mata ela, né? Então... Senão, a gente vai ter que usar uma das nossas, né? Ah, mas você vai querer perder esse nível? Melhor, né? Porque... Sim, sim. Se você perder esse 5, daí... Só fechar ali, né, galera? Porque qualquer hitzinho que ela tomar... Um dilo que entra ali, a gente toma um prejuízo, né? Então, tem que fechar esse buraco aqui mesmo, que é bem pouco provável que algum bicho entre ali. É bom fechar aqui, né? Pode nem ter... Se for falar mais humano, a gente vai preparar umas coisas da fúrpia, então, galera. Então, tem que ter cuidado até, pra ver se não tem... Como é que fala? Madeira na alguma... Ó, não pode deixar madeira nessas forjas aqui, não, velho. Vai que aperta aí sem querer a forja matá-la. Rob, tem um rex e um rastor onde tinha a ovelha, né? O que que tu acha? Que ela escapou. Mantenha todas as forjas, faz a ovelha. Que ela escapou. Caraca. Tá, vamos ver o que a gente faz aqui, galera. Vou ver se eu consigo achar uma ovelha, senão a gente já começa a fazer nossa cooker, beleza? Beleza, então, galera. Parece que tem aqui bastante shark. Então, eu vou já começar a providenciar as coisas aqui da cooker. Não sei se eu vou demorar fazer a cooker, mas é uma hora de torpor a tapejara. Dá pra a gente manter ali um bom tempo, né? Aqui, ó. Fogão industrial. Bem, cimenta a gente tem. 300 óleo, 300 polímero. Essa parte do polímero vai ser triste. A gente tem bastante cimento, acho que dá tempo pra fazer. Tem um obsidian aqui do lado. A gente já tinha bastante metal já queimado? Você aqui já tinha um metal já? Eita, a gente vai ter que farmar bastante, então, hein, galera? Acho que eu vou ter que ficar renovando o torpor da tapejara. O bom que tem agora do modo, antigamente não tinha, mas com o do modo fica bem fácil. Ele é só olhar retinho pra ela ali, ó. Gente, até aqui eu uso o crossbow, que não tem, tipo, mania de olhar retinho. Aí você bota a mira do crossbow em cima. Ou a miranda assim também. Tá vendo? A gente consegue ver ali o torpor que tá mesmo de longe. Bem tranquilo. Eu vou renovando e farmando as coisas aqui daquela formada em metal. Acho que metal é o melhor dos problemas, porque o polímero vai ser bem complicado. Não é tanto, Raul, que tem muito obsidian aqui do lado da base. É verdade, tem bastante obsidian. Então, eu tenho que ver a quantidade de cimento, né? Tem casinha de caçor até embaixo aqui da base. Acho que cimento tem o suficiente. Porque vão ser 300, mas acho que o dobro de cimento pra cada polímero vai ser mais ou menos uns 900 cimentos. É isso? Já tem 180. Vai ser mais ou menos 900 cimentos. Eu acho que até tem, porque... Vamos ver aqui, ó. Tem uns separados aqui no meio dos barros que a gente vai tacando aqui. Aqui, ó. Olha, tem bastante aqui, ó. Acho que cimento não vai ter tanto problema, mas realmente tem bastante obsidian perto aqui da base. O maior problema acho que vai ser o óleo, né? O óleo vai ser um grande problema pra gente. Que óleo aqui no The Island é complicado. Então, 300 óleos, meu Deus do céu. Mas beleza, vamos farmando aqui e a gente já volta aí. Beleza, galera. Já coloquei todo o material aqui. Meu Deus do céu. Foi triste farmar isso aqui, viu? Bora pegar aqui, ó. Craftamos nossa coquerzinha. Agora a gente tem que fazer também os tubos, né? Já tem caramento ali, então... Acho que vai ter que fazer só uns dois, no mínimo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o metalzinho aqui na forja. Jogar ali pra gente fazer os tubos, né? Pegar também os cimentos que faltou que vai usar também aí pra fazer os tubos. Cara, é cimento pra caramba, viu? Tá saltando os castor ali aqui, meu Deus do céu. Beleza. Jogar aqui. Acho que aqui... Tá. Realmente o cimento, né? Vai tá aqui. Beleza. Pegar aqui um pouquinho. Só que é bem pouquinho fazer cada tubo mesmo. Vou fazer um desse aqui. Um desse aqui. Hum! Ia ser bom a gente fazer uma pilar, sabia? Cadê pilarzinha? Acho que eu vou fazer uma de metal. Que ela é boa pra... Pra dar o snap dos tubos, né? A metalzinha aqui. Deixa eu ver aqui. Pilar de metal. Beleza. Temos nossos tubos. E temos uma pilarzinha de metal também. Tá. Agora vamos pegar nossa cooker aqui. E agora vem a parte complicada. Que aqui não sabe essa parte do... Da pilar. Pra você conseguir colocá-la numa altura boa, tá? Onde você quer colocar aqui? Onde você quer colocar? Do lado das geladeiras. A geladeira aqui? Tá bom. Então a geladeira precisa de mais tubos que eu pensei. Hum, deixa eu... Eu vou ter que imaginar mais ou menos uma cooker aqui. Eu vou botar bem na ponta. Acho que é... Aqui. Isso. Aí eu tretei isso aqui, galera. Que nem sempre esse lado que funciona, sabe? Vamos ver aqui. Tem que te posicionar muito bonitinho. E aí ela desce. Porque tem um lado certo. Aí se for do outro lado, ferrou, né? Essa aí é quase impossível agora colocar do outro lado. Já que eu encostei a pilar aqui. Deixa eu ver se realmente é do outro lado. Tem um lado certo que você bota a pilar. Ainda que eu coloque ela tipo assim, ó. Mais perto possível aqui. Onde eu consigo escapar. Beleza. Agora vamos pegar o tubo aqui. Vamos ver se agora ele vai encaixar ou descer de novo. Tá descendo ainda, cara? Tubo chato, velho. Isso é bem chato mesmo, galera. Esse snap é bugado. Sim, é bem complicado. Já não era nem pra gente fazer isso aqui. Esse snap, na verdade. Por isso que ele buga tanto. Eu acho que é de acordo com a posição do mapa. Eu quero fazer um teste rapidão. Se eu colocar essa pilar aqui. Eu consigo fazer desse lado. Vamos ver. É, é isso mesmo. Então realmente... É a posição do teu personagem. Eita. A posição... A pilar tem que estar virada pro outro lado. Não tem jeito. Eu vou ter que passar ela realmente pra cá. O mais perto que possível. Vou ter que colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Se não dá de um lado, tipo, jeito nenhum, galera. Você vai ter que inverter. Não tem jeito, velho. E ainda buga. Meu Deus. Eu tive a sensação que você mexeu essa pilar. Que você virou ela por instante. Caraca, velho. Por que agora é assim? É? Tu virou a pilar. Porque tu botou ela virada pro outro lado. Ah, eu entendi que eu fiz isso. Mas talvez não tinha dado certo. Mas tudo bem, né? Só que aqui, ó. Hum. Já deu pra demolir. Agora tinha que ser mesmo daquele jeito. Porque se eu fizer dessa forma aqui... O cara vai ficar... E põe ela virada pra cima. O cara vai ficar muito pra frente. Ouviu? Põe ela assim, ó. E deixa a cooker virada ao contrário aqui. Não tem problema. A menos. Deixa eu ver uma coisa. Se a cooker ficar ali, ela vai ficar como? Só pra saber. Não, ficou ruim. Mas deixa pra frente. Aí eu coloco outra... Outro cano pra trás, né? Deixa pra frente essa cooker. Porque lá eu vou botar um cercado. Ah, mas aqui dá pra acessar de porra, não? Não, eu vou botar um cercado aí pra gente ver cair. Aqui vai ficar muito pra frente, não? Pode deixar. Aqui? Uhum. Tá ok? Tá, deixa eu ver. Não ficou muito alto, não? Tá ótimo. Tá ok mesmo. Tá bom assim? Eu gosto de comer mais baixa, né? Eu gosto de ter uma sensação que ela tá, tipo, encostando no chão. Só que tira ela porque tu não tá com a gasolina pra testar essa função aí. Sim. Ah, mas aqui não tem nem onde dar erro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bora, galera. A gente vai ter que levar o encaramento pra lá. Só que eu pensei que ia fazer no outro canto. Vamos ter que ir levando aqui. Pegar mais o quê? Uns três, quatro. Uns quatro flexíveis, tá? Sim. Beleza, deixa eu ver aqui. Flexível. Quatro flexíveis. Beleza? Cadê? 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 Gasolina pegou? Não, não peguei. Você pega pra mim, né? Pega. Ah, dois já deu. Já tinha um aqui. Tá, beleza. É só a Gabi chegar com a gasolina e a gente coloca a nossa cooker aqui. Eu queria mesmo colocar aqui, né? Acho que eu abri mais top. Não. E nem ocuparei tanto espaço, né? Não, não. Acaba que aqui na frente. Vê, galera. Vamos ver se ela tá funcionando. Porque tem que sempre fazer esse teste, galera. Que se ela estiver bugada, ela não liga. Aí você não tem como usar ela. Quebrou, galera. Então, aí você vai perder a cooker, velho. Tipo, você se ferrou, entendeu? Aqui atrás eu vou botar secadinho. Porque a gente vive caindo. Agora eu vou fazer esse kibble aqui rapidão. Pra gente ir lá, pra nós tapejar aqui. Meu Deus. Olha o tanto de fome que ela já perdeu, galera. Mais de 1k de fome. Tanto tempo que ela tá lá já. Eu tive que narcotar ela. Acho que narcotar, não sei se ele subiu ou tá descendo já. Não, tá subindo ainda. Vai demorar um bom tempo pra subir. E aí vai por uma vez sem o statame. Porque tá mais de mil de fome descido ali. É muita coisa. Beleza, galera. Fizemos aqui algumas kibbles. Ainda tô fazendo um pouco de poção aqui. Eu deixei alguns itens pra continuar fazendo, né? Porque é sempre bom ter bastante focaltilha aí. Então, beleza. Vamos levar lá pra nossa tapejara. Olha, vai essas kibbles aí. Vamos ver o que vai acontecer, velho. Caraca, tapejaram 4 e 5, velho. Difícil ter tapejado nível alto assim. Ainda mais aqui daquilo. Então. Beleza. Vamos levar aqui as kibbles pra ela. Provavelmente ela vai comer rapidão. Olha, por bem pouco não foi 4 kibbles nem. Porque deu 24.0. Se fosse 25, eu já ia ser só 4 kibbles. Aê! Caraca, velho. Temos uma tapejara, ó. Nossa, 3.66 de mili. Ela é uma tapejara de dano, cara. Deixa eu ver isso aqui. Só pra... Só pra ver aqui como é que tá os pontos dela de dano. Que que é isso, cara? Nossa, tem 41 pontos em dano e 38 pontos em estamina. É uma tapejara de combate, cara. Que loucura, velho. Nunca tinha uma tapejara de combate? Não que ela vai combater alguma vez, mas né? Não é. Caraca. Por isso que ela tá batendo tão forte. Ela acabou com a minha armadura. Olha aqui a minha armadura como é que tá, gente. Só no fiapinho aqui, ó. Mais um tapa quebra quase toda a roupa. Só vai sobrar calça. Meu Deus do céu, velho. Mas da hora, da hora. Eu achei da hora, assim, tipo... A gente dá os 41 pontos em mim. Que isso. Não tá me dá uma tapejara. Que da hora, velho. Beleza. Deixa a nossa tapejara aqui, ó. Bem de boa. Aí, ó, galera. Que beleza. Deixa eu ver como é que faz a cela dela. Se não tiver alguma por aí, né? É capaz de ter, porque a cela dela dá bastante, velho. Calma dele, então. Beleza. Estamos fazendo aqui a cela porque não tinha mesmo. Somente vem tanta em drop, mas acho que a gente não pegou nenhuma ainda em drop, velho. E aqui. Aê. Cela de tapejara, velho. É, tapejara não serve pra muita coisa, assim, no jogo. Mas é bem legal ter uma. E dá mais nesse nível. Sim. Ó, que beleza. Ela tem um negócio que ela pode até, ó. Ela consegue parar em cima de árvore. Você vai lá e fica. É bem top, galera. Eita. Tipo, esse negócio que você poder, tipo, parar com ela aqui, aí você, sei lá, atirar em um bicho, alguma coisa assim. Pode ser um pouco útil, né? É, pra construir. Porque quem não sabe, tipo, a tapejara, você aperta o C, ó. Ela desce. E no X ela sobe. Então, se você quer posicionar alguma coisinha, assim, bem, tipo, certinha, assim, você pode dar aquela parada aqui e ajeitar ela bonitinho, sabe? Do jeito que você quiser. Então, isso é bem legal. Bem, galerinha. Mas esse aqui foi o vídeo aqui. Conseguimos a nossa tapejara e a nossa cooker ali. E se curtiu esse vídeo, galera, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passa no canal da Gabirá, que também tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí